O Caio que tá mandando pras meninas sem vergonha E quando chegar no baile ela já quer ficar loucona O Caio que tá mandando pras meninas sem vergonha E quando chegar no baile ela já quer ficar loucona Quando ela bebe tira a roupa e quando fuma novinha se perde Quando ela bebe tira a roupa e quando fuma novinha se perde Quero ver tu embrasada que hoje a noite promete Ô mulher faz assim ó, faz assim ó, então vem Bunda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce No baile com as amigas a menina enlouquece Bunda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce No baile com as amigas a menina enlouquece Bunda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce No baile com as amigas a menina enlouquece Bunda, 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 bunda desce Bunda sobe, bunda, 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 bunda desce ucky vai do trem balando de pé Não, 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 não Não bom, não, 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 não. Então vai tecidos Tchau, tchau